Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, apontando o seu alvo, no seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização de essas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor me avisem para que eu possa removê-los na edição. Bom, hoje nós vamos tratar das dúvidas de vocês, como nós falamos na aula passada. Então, meus jovens, o que é que nós temos para hoje? Respondendo você, Pedro, sim, eu reparei que a última aula ficou com o mesmo problema de áudio, né? Na verdade foi um problema de microfone, mas resolveremos. Ontem eu percebi que a semana foi um bocado puxado para mim, acabou que não pude gravar novamente do jeito que eu gostaria, mas a gente vai dar um jeito disso também, tá? Bom, como hoje é aula de tira dúvidas, nós já temos aqui, aqui a Jaqueline já pediu, aqui as questões 2 e 3 da lista e também um pedido da Isabela sobre as questões das atividades. Então, deixa eu só abrir aqui, vou entrar novamente aqui no classroom, para ver o que vocês estão falando no chat. Bem, então vamos começar pela hora de chegada, né? Então vamos primeiramente para as listas, para as questões 2 e 3 da lista de presença. Aqui, pensei que eu tivesse separado mais facilmente, então aguentei só um instantito. muito bem, então as questões em questão 2 e 3. Então vamos lá, questões 2 e 3. Muito bem, questão 2. Do Brasil Colônia espalhou-se uma lenda de que consumir manga com leite poderia levar à morte de alguém. História até hoje contada. Até o momento, ninguém morreu por tomar no café da manhã uma vitamina de manga ou de outra fruta qualquer. Existe alguma proporcionalidade entre causa e efeito entre uma vitamina e a morte de alguém? Explique. Bom, vamos aqui para o quadro. Então nós temos, questão 2. Então nós temos a vitamina e a morte. Então o que é que nós podemos raciocinar a partir desses dados da questão? A morte, a gente já sabe, é quando a pessoa, não temos aí exatamente a nossa questão falar sobre a definição de morte, mas pelo menos daquilo que nós temos conhecimento e daquilo que nós já vivemos no nosso cotidiano, a gente pode dizer que a morte é quando há a cessação, ou já dizendo, o fim da vida. Porém, uma vitamina não exatamente faz matar ou faz acabar com a vida de uma pessoa. Se vocês observarem bem, uma vitamina, ela tem um nome, isso aí, inclusive, é da bioquímica mais antiga, significa dizer vitamina na sua essência, significa dizer aminas vitais. Quer dizer, o que é uma amina? É um grupo químico que possui essa configuração, Então R, você possui aí um composto de carbonos e hidrogênios, aqui nós temos o nitrogênio, e aqui nós temos o hidrogênio. Então, toda a amina, ela possui essa característica. Então, acreditava-se na bioquímica mais antiga, Travou ou foi, gente? Vamos ver aqui. Muito bem. Então, nós vimos que nós precisamos ver a relação entre vitamina e a falacidade de uma pessoa, né? E eu falei para vocês que a morte é quando simplesmente uma pessoa deixa de viver, né? Então, é quando a pessoa tem um problema cardíaco, tem qualquer tipo de problema que cessa a sua existência. Então, como eu estava dizendo para vocês, vitamina faz referência a uma palavra chamada, de uma frase chamada aminas vitais, porque antigamente se acreditava que existiam aminas que eram causadoras da saúde da pessoa. E hoje em dia, nós sabemos que não existe exatamente esse tipo de relação. Então, como por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ou o ácido ascórbico, não é exatamente uma amina, mas sim um ácido, um ácido orgânico, um ácido fraco. Então, não tem nada, se a gente prestar bem atenção na estrutura química, o ácido ascórbico, ascórbico é vitamina C, mas não tem nada de nitrogênio aqui que justifique como sendo uma estrutura de uma amina. Portanto, com o passar do tempo, observou-se que, por exemplo, o outro composto, vitamina B12, que é uma chamada cobalamina, não é exatamente uma amina pura, mas na verdade você tem um composto de coordenação com metais envolvidos nas aminas. Então, um composto muito mais complexo do que propriamente uma amina. Então, vejam só, nós temos aqui a estrutura química da vitamina B12, nós temos aqui o cobalto coordenado num anel, esqueci o nome desse anel, tem uns grupos amino também, só que, observem que tem muito mais do que aminas na molécula. Então, você tem grupo fosfato, você tem uma uma base nitrogenada, você tem um carboidrato, você tem uma base pirimidínica aqui. Então, você tem uma estrutura química muito mais complexa do que propriamente uma amina. Então, acabou-se por colocar convencionalmente que vitamina é toda a substância que faz melhorar a sua estrutura de saúde. Então, quando a gente faz, quem é do Nordeste vai saber o nome, a gente faz as bananadas, abacatadas da vida, a gente sempre coloca lá alguma fruta batida com leite, como é o caso da vitamina de manga, que é manga com leite. Então, manga é uma fruta, leite é um alimento mais consumido por todos os tempos, por todos nós, desde crianças até o final dos nossos dias, nós comemos sempre leite e os seus derivados, como queijo, iogurte, massas e assim por diante. E nós estamos vivos até onde conseguimos raciocinar. Então, a associação de duas coisas boas, como o manga e o leite, não necessariamente precisa ser uma coisa que vá fazer mal para nós. Então, não existe relação entre consumir algo que é bom para nós com uma coisa que pode ser ruim para nós. Então, nós temos uma contradição em termos, a vitamina que é boa e a morte que é ruim que cessa a nossa assistência. Portanto, em termos de cirurgismo, não faz sentido. Portanto, não tem nada a ver uma coisa que tem uma causa pequena que causa um efeito maior. Então, como nós vimos quando estudamos o cirurgismo, sempre a causa é maior que o efeito e não o contrário. Então, como a causa que é se alimentar, porque na verdade nós estamos consumindo o manga com leite, o efeito da alimentação é a saciedade e não a morte. Portanto, é uma coisa absolutamente desproporcional e não faz nenhum sentido. Por isso, que não existe proporcionalidade entre causa e efeito em consumir monoculite e depois falecer. Certo? Na questão 3, nós temos o seguinte, paradoxalmente, nem todos os sólidos possuem retículo cristalino. Os vitais das catedrais medievais, por exemplo, estão deformados, ou seja, perderam a propriedade principal de servirem como janela dessas catedrais e estão causando acidentes com turistas na Europa. Seria possível existir um sólido sem estrutura cristalina? Explique. Bem, então, vamos primeiro analisar o que é ouvido. o vidro, Então, o vidro, ele, afinal de contas, é um sólido, mas é um sólido, como vocês vão perceber agora, é um sólido que não possui uma coisa chamada retículo cristalino, ao contrário do cloreio de sódio. Então, o cloreio de sódio, como vocês podem perceber, possui uma estrutura regular. O cloreio de sódio aqui é o nosso sal de cozinha, que a gente conhece há tempos, sal de mesa. E é um composto e onde? Nós vamos estudar isso, mais adiante, quando tratamos das ligações químicas, nós vamos ver que o cloreio de sódio possui uma estrutura regular. Nós chamamos essa estrutura regular, ou seja, essa estrutura que se repete nas três direções de retículo cristalino, porque a gente consegue reproduzir a estrutura utilizando apenas um pedacinho da estrutura. Ao contrário do vidro, que ele não possui esse retículo cristalino, nós chamamos isso de uma estrutura amorfa, ou seja, amorfos significa dizer sem forma, e por isso a gente diz que o vidro possui uma estrutura amorfa. Então, por que existem genéias das catedrais medievais caindo? Por que? Ao passar dos séculos, a gravidade vai atuando e vai, digamos assim, amassando a estrutura do vidro. Acontece que você tem o vidro mais fino em cima e o vidro mais grosso embaixo, porque a gravidade vai atuando de cima para baixo. E o que acontece, você não tem mais a... O vidro já perdeu sua forma, já não encaixa mais dentro daquela região da parede da catedral e começa a cair. Então, por isso você tem esse problema de acidentes nas catedrais, porque você tem pedaço de vidro caindo. Você tem vidro caindo na cabeça das pessoas. Isso é uma coisa muito grave. E justamente por isso, porque o vidro, como ele é composto de sílica, de sílica e oxigênio, tem uma estrutura que, dependendo da sua composição, não possui esse retículo cristalino como possui o corrente de sódio. Então, existe vidro com retículo cristalino? Com certeza. Nós chamamos isso de quartzo. Então, observem esse slide, no lado esquerdo nós temos o vidro comum que tem uma estrutura irregular. Já o quartzo possui uma estrutura regular. Então, são duas estruturas completamente diferentes entre si, apesar da composição ser a mesma. Portanto, sim, é possível ter sólidos sem estrutura cristalina. Nós chamamos isso de substâncias amorfas. Tranquilo? Agora, vamos para as atividades. Então, deixa eu abrir aqui o MIT. bom, eu acho que a atividade 1 não foi tão problemática assim, porque tratava-se de regra de 3, percentual e tudo mais. Então, acho que está tudo certo. Agora, vamos para a atividade 2 que é o gráfico de lá. Deve ser... Não, tudo bem. Vamos falar do bichinho agora. Muito bem. é só copiar. Deixa eu abrir aqui. Então, esse aqui foi o gabarito que eu postei para vocês ontem. É só copiar aqui a tela. Para a gente colar. deixei um aqui. Então, vamos passar um pouquinho. Muito bem. Então, está aí o gráfico de Laffer. Então, o que é que significa dizer que esse gráfico mostra uma representação simplificada da relação entre a arrecadação do governo via impostos e o que a população paga de impostos para o governo. Então, o que é que nós temos no eixo do Y? Justamente, o valor que o governo arrecada, que são propriamente os impostos. São os impostos recebidos. no eixo do X, nós temos a quantidade de impostos pagos pela população. São os impostos que são pagos. Se a gente perceber, nós estamos aqui numa curva parábola com a concarvidade para baixo. Então, o que é que significa dizer que nós temos um valor que nós chamamos de valor máximo. Então, o que significa dizer o máximo de uma equação de segundo grau com a concarvidade para baixo? Significa dizer que vai existir um valor no qual a função F vai atingir um máximo que corresponde ao X máximo. Então, olha só. quando nós temos um gráfico dessa maneira, nós já vimos isso em algum lugar do nosso ensino médio, nós chamamos isso daqui por vértice. Então, nós temos o X do vértice e o Y do vértice que correspondem às coordenadas AXY do máximo dessa função. Então, no nosso caso, nós temos Y do tipo menos AX2 mais BX mais C. Então, no nosso gráfico que nós temos aqui, um valor máximo. Esse valor máximo refere-se aqui a um valor máximo que corresponde a um valor que a população paga em função do que o governo arrecada. Então, o máximo corresponde sempre ao Y da função. Ou seja, qual o valor máximo de arrecadação do governo quando nós temos um certo pagamento dos impostos? é justamente o que nos diz T2. Então, nós temos um valor em T2 na qual corresponde ao valor máximo do valor que o governo pode arrecadar. Então, nós chamamos isso de ponto de equilíbrio. porque ir a mais ou a menos do X do vértice ou do valor máximo, nós vamos ter aí uma queda de arrecadação. Então, se nós avançarmos para a direita de T2, o que vai acontecer? A população vai pagar mais impostos porque eu estou aumentando. Lembrando que aqui é a origem do gráfico, 0, ou seja, quando eu ando da esquerda para a direita no eixo do X, nós estamos aumentando os impostos pagos pela população. Então, o que vai acontecer? Eu vou me deslocar do máximo dessa função. Então, o que acontece é que o gráfico tende a diminuir. Portanto, o que o governo arrecada vai diminuindo. Então, o que significa dizer isso na prática? Se eu tenho o Estado me cobrando mais impostos, então vai ocorrer o fenômeno da sonegação de impostos. Então, pago menos impostos para o governo de forma ilegal. E isso, obviamente, causa o que? Uma queda na arrecadação de impostos. Quando a gente anda no gráfico à esquerda de T2, à esquerda do ponto de equilíbrio, o que a gente observa é que também nós temos uma queda na arrecadação de impostos. Porque, na verdade, o governo cobra menos, portanto, se é uma menor cobrança, então, o que vai acontecer é que o governo vai arrecadar menos. Então, é assim que a gente deve ver esse gráfico. Então, nós temos um ponto máximo, um ponto de equilíbrio, ou ponto ótimo ou vértice do gráfico que mostra para a gente a relação ideal entre o que nós temos no Y e no X. E, nesse caso, qual é? Que vai existir um valor de tributação ideal na qual nós temos um máximo de arrecadação. Qualquer valor à esquerda ou à direita desse valor máximo causa uma queda de arrecadação. Então, era isso que vocês precisavam entender ao ler esse gráfico. Então, como eu coloquei aqui na resposta, o máximo desta curva representa a situação na qual existe um valor ideal entre o que a população pode pagar e a arrecadação máxima do governo. Ou seja, existe um valor que não compromete a renda trabalhador sem necessariamente haver uma diminuição da arrecadação. O que corresponde justamente ao ponto P2 que nós já havíamos discutido. se nós estamos aumentando a taxa de impostos significa dizer que nós estamos andando com o gráfico para a direita. Então, o que vai acontecer é uma queda de impostos porque os impostos vão sendo pagos o volume de impostos aumenta e isso tende a sonegação. Então, a sonegação de impostos significa dizer uma queda de arrecadação pelo governo. E a recíproca é a verdadeira quando o inverso acontece, ou seja, quando os impostos pagos diminuem, obviamente, com a pouca cobrança, há pouca arrecadação. E por isso que nós temos que à esquerda do ponto máximo, nós temos uma queda na arrecadação também. Então, era isso que vocês precisavam entender e precisavam interpretar nessa questão. Entendido? Oi? Isso. Isso. Bom, por aí ficar depois, manda um e-mail para mim, para eu lembrar para você, que a gente vai verificar o que aconteceu com a sua resposta. Tá? Ah, mas é que tá. Não, mas é que tá. Mas veja, é justamente quando a gente olha no gráfico. Então, o ideal seria justamente o valor máximo, porque você não tem mais outras informações a não ser o gráfico. então não importa se o valor que vai ser o montante aqui. Então, isso aqui é um gráfico, inclusive, isso é um gráfico ideal. Outros tipos de gráficos de Laffer, eles são mais afastados para a direita ou para a esquerda. Então, isso aqui é uma situação super ideal. Entendeu? Não, impossível. É, exatamente, porque, imagina, se você, se o governo arrecadar, como é que ele vai sustentar o serviço público? Então, Ah, não, não, isso aí é uma outra história. Isso é uma, aí são as derivações, inclusive, isso aí é conteúdo de tese, doutorado, né? Então, são as derivações da curva de Laffer. Então, isso aqui, ó, isso é um negócio tão doido, né? Você falou um negócio interessante, isso é um negócio tão doido. Pois é, deixa eu mostrar aqui esse site, esse investipédico, eu acho muito interessante, que tem uns insights legais aqui de gráfico. Deixa eu ver se tem aqui o gráfico que eu estou atrás. se a internet vai te ajudar, né? Pois é, ó, está vendo? Isso aqui continua sendo um gráfico de Laffer ideal, né? Mas, vamos botar aqui na... Olha só, isso aqui é da Economist, né? Então, vamos aqui... Em nome do artigo já é interessante. Pode os países diminuírem os impostos e aumentar seus rendimentos? E aqui já vai dizendo, a curva de Laffer existe em princípio, mas o ponto ideal, Sweet spot é difícil de encontrar. Então, veja, veja que essa curva aqui, por exemplo, essa curva dos Estados Unidos, ó. Nós temos aqui, atualmente nós temos, sei lá, próximo de 50% de arrecadação de impostos, né? Sendo que o máximo que ele consegue atingir, ó, vai para 76%, ó. Então, 125, acho que é bilhões, né? E aí varia, né? Então, você tem essa curva nos Estados Unidos que é menos simétrica, mas você tem, por exemplo, a Suécia, me dá dizendo, que ela é um pouco menos, um pouco mais simétrica do que os Estados Unidos. Então, não importa qual será o montante, percentual, não importa o que a gente tem, a princípio, é somente o gráfico, tá? Então, compara esse gráfico que eu mostrei para vocês agora, compara com esse daqui. Então, ó, nós temos sempre uma condição de idealidade, entendeu? Então, quando a gente fizer a análise desses dados, é sempre olhar para o gráfico, certo? Porque ele que vai dar para a gente quais são as as diretrizes sobre o que vai ser decidido ou não, entendeu? Ótimo. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de perguntar? Maraia, se eu puder fazer a questão 22, vamos lá. Questão 22. Para análise quantitativa, análise, esse fator 1 é sequer, um balão de 100 ml foi calibrado a 25 graus cesto utilizando água destilada. Então, coloquei aqui a densidade da água e uma balança com precisão mais ou menos 0,001 gramas. Os resultados são mostrados na tabela 1. Então, pronto. Então, isso aqui, normalmente, nós fazemos isso para que a gente tenha uma maior exatidão, perdão, uma melhor precisão nos valores nas vidrarias. Então, vidrarias, nós já falamos bastante, um pouquinho sobre isso, né? E toda a vidraria, nós vamos falar disso depois, ela possui uma calibração para andar à temperatura. Quando você muda a temperatura, você está alterando as propriedades físicas desse material. Mas, propriamente, você está alterando o coeficiente de dilatação térmica dessa substância. Então, para evitar que hajam problemas de medição, a gente faz essa medição de volume utilizando massa de água. Então, a gente pega uma balança com uma boa precisão e faz medições de água. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, qual o valor esperado, qual o valor médio da massa de água, qual o valor do volume do balão a 25 graus Celsius e o que representa o valor da vidraria calibrada, se é possível utilizar um balão em outra temperatura. Então, vamos lá. Então, questão 22. Então, nós temos M1 100,3 M2 99,9 que é gramas, né? M3 101,2 gramas M4 100,3 gramas. Então, item A qual o volume esperado, qual o valor esperado de volume? Então, abaixo que a gente vai olhar na questão, é um balão de 100 ml. Então, qual o volume que a gente espera? V100,3 V100,0 ml. Como não foi dada a precisão, então, a gente pode colocar somente 100 ml, assim, sozinhos, né? Então, isso aqui é o item A. Item B está perguntando qual o valor médio da massa de A. Então, nós já vimos que a média de qualquer coisa é a soma dos valores que nós temos dividido pelo número dessas substâncias. Então, nós temos 100,3 mais 99,9 mais 101,12 mais 100,3 dividido por 4. E aí? Vamos abrir a Calculations. Muito bem. Então, 100,3 mais 89,9 dividido por 4. Então, o valor médio é 100,425 gramas. Como nós estamos tratando de valores com significativos, então, na superação, nós temos que o menor número é justamente 99,9. Tem 3. Nós temos o número com 6. Então, vamos ter que eliminar este número e observar o 2. 2 é menor do que 5. Então, o número que se mantém. Ainda nós temos 5 significativos. Temos que eliminar este número. a gente olha aqui para o seu vizinho. Ele é menor do que 5. Então, se mantém também. Então, a resposta do valor médio é 100,4 gramas. Esse é o valor médio. Item C. Qual o valor do volume do balão calibrado a 25 graus Celsius? Muito bem. para que eu faça a conversão de massa para volume, nós utilizamos a densidade. A densidade que foi dada da água é o que? O é igual a 1 grama por mililitro por litro. Grama por mililitro. Então, o que significa dizer isso? Que nós temos uma relação de massa pelo volume. Em outras palavras, a gente diz o seguinte, 1 ml de água a 25 graus Celsius, se pesasse uma balança, vai medir 1 grama. Portanto, a gente consegue observar o seguinte, a gente pode montar uma regra de 3 e fazer isso. Se 1 ml eu consigo ter 1 grama, então, eu posso obter o volume do balão que eu estou medindo a partir do volume médio que eu calculei, que é 100,4. então, 100,4 gramas eu vou ter em V que eu estou procurando. Então, o volume massa, grama, vai embora com grama, então, 1 vezes V vai dar V igual a 100,4 ml. como na operação nós tínhamos dois decimais, aliás, dois significativos após a vírgula, então, nós temos aqui um significativo figurado para que a regra seja obedecida. Certo? Então, está aí o volume 100,4 ml. Então, esse é o item é o item C, não é? O item C, isso. Aí, o item D, a resposta é sim, se a gente pode utilizar o balão fora da temperatura de calibração, eu estou invertendo as respostas, né? Na verdade, é assim, o que representa o valor da vidaria calibrada? Representa que a 25 graus Celsius eu consigo medir com precisão 100,4 mililitros, na verdade, com exatidão, porque nós estamos medindo o volume, né? Com exatidão. E sim, é possível usar o balão em outras temperaturas, desde que se faça o procedimento na temperatura desejada. então, essa é a questão 22. Então, vamos aqui para 20 e 21. Só um minutinho. Calor da moléstia. desculpa aí, gente. Agora vai. Então, questões 20. Vamos lá. questões que 20. A densidade do ar, a pressão atmosférica normal a 25 graus Celsius é 1,19 gramas por litro. Qual a massa em quilogramas do ar em uma sala que mede 12,5 por 15,5 vezes 8 metros? Então, vamos lá botar aqui as quantidades da questão. nós temos temperatura 25 graus Celsius nós temos a densidade do ar de 1,19 gramas por litro e está pedindo aqui a massa em quilogramas de uma sala que mede 12,5 por 15,5 vezes 8 metros. Então, vocês podem perceber nós estamos aqui com medidas de altura largura e profundidade. Então, o que é o volume? É o produto da base vezes a altura. Ou seja, esse valor aqui a gente já consegue obter direto o volume desse dessa sala. Então, está com a calculadora aberta. Então, 12,5 vezes 15,5 vezes 8. nós temos aí 1550 metros cúbicos. Então, o produto das direções x, y e z nos dá o volume. Então, em vez de ser base vezes a altura, nós temos o volume como sendo o produto de A vezes B vezes C. Então, A A vezes B vezes C. Muito bem. Então, nós temos o volume da sala e nós temos a densidade. Então, a gente consegue encontrar a massa de ar dentro desse recipiente. Então, primeiramente, a gente pode converter de metros cúbicos para litros ou o litro da densidade em metros cúbicos. Então, vamos partir da densidade. Então, nós temos que a densidade é igual a 1,19 gramas por litro. Vamos fazer por análise dimensional. Mas, eu sei que a conversão de litros para metro cúbico é em torno de mil. Portanto, em mil litros, que é a unidade que eu quero substituir, corresponde a um metro cúbico, que é a unidade que eu quero colocar dentro do número. Então, o litro vai embora com o litro. Então, fica igual a 1,190 gramas por metro cúbico. Também, eu posso fazer uma regra de três, se vocês não conseguirem fazer por análise dimensional. Então, seria como? Se mil litros correspondem a um metro cúbico, então, significa dizer que errei aqui. Acho que nem precisa, né? Deixa eu ver aqui. Não dá para fazer com o litro, mas podemos fazer com os metros cúbicos do volume da sala. Então, vamos lá. De novo, se mil litros equivale a um metro cúbico, mil quinhentos e cinquenta metros cúbicos, nós temos o volume V, que é igual a quê? 1,55 vezes 10 a menos 3 do litro. 10 a menos 3 não, 10 a terceiro do litro. continuando, então, nós podemos fazer as conversões ou partindo desse valor da densidade ou do volume do ou do volume do do recinto que foi dado lá na questão. Então, vamos aqui via densidade. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Se um metro cúbico nós temos mil cento e noventa gramas, se eu tiver 1,55 vezes 10 a terceira metros cúbicos, nós temos uma massa M. que aí, quando a gente faz na calculadora, 1.190 vezes 1,55 elevado 1,55 elevado deixa eu botar aqui na cientifications aqui. Então, é 1,55 deixa eu agora esquecer aqui. elevado a terceira vezes 1.190 Então, nós temos 3,6 1,8 4,4 5 8,4 4,4 5 vezes 10 a 1,2 3,4 5 6 10 elevado a 6 gramas 1,2 1,2 1,2 1,2 mais 1 mais 1 regra de 3 se 1.000 gramas correspondem a 1 kg 1,8 4 4 5 5 vezes 10 a 6 gramas corresponde a uma massa 2 m1 e m2 Então, o que nós temos aqui? Nós temos a operação com decimais 1.000 cancela com esse medo aqui e fica 10 na terceira Então, nós temos 1,8 4 4 5 fator aqui vezes 10 na terceira kg Certo? Então, nesse caso aqui só vamos precisar arredondar uma casa decimal porque o menor valor é 1.190 Se a gente colocar 1.550 contra 1.190 o valor vai ser menor desses dois na operação Então, a gente vai sumir com esse 5 e sobra só 1,8 4 4 vezes 10 a terceira kg Então, é assim que a gente faz acho que para a densidade não tem outro jeito de não fazer né? Cai de novo gente? Ainda não né? É, a internet está meio pod mas enfim Bom, é assim que a gente faz a questão Então, a primeira coisa a fazer é converter uma das quantidades para litros ou para metros cúbicos e aí a gente faz a gente faz essa relação Tem mais uma questão que você pediu né? Deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver O que falou foi o já que eu lembro e a 21 Tá Vamos para a 21 A 21 é uma questão semelhante mas vamos lá vamos arribar nessa questão Aqui 21 A concentração de monóxido de carbono em um apartamento na cidade é igual a 48 microgramas por metros cúbicos com a massa em gramas de monóxido de carbono presente numa sala que mede 9 vezes 14 por 5 vezes 18,8 metros Aqui nós temos uma situação semelhante mas agora nós estamos tratando da densidade do ar mas sim da concentração de monóxido de carbono em termos de microgramas por metros cúbicos Então a primeira coisa a fazer é o cálculo do volume do móvel Então V é igual a quem? 9 vezes 14,5 vezes 18,8 que aí ao operar estes números nós temos o que? 18,8 vezes 14,5 vezes 9 2453,4 ou 2,4534 vezes 10 a terceira metros cúbicos Tá? Muito bem A segunda parte é o cálculo da massa de monóxido de carbono CO que é o monóxido de carbono Muito bem Ele deu aqui a proporção Então a gente vai fazer uma regrinha de 3 Então se 1 metro cúbico nós temos 48 microgramas de monóxido de carbono CO E se eu tiver 2.453,4 metros cúbicos qual vai ser a massa que nós vamos ter? Então M vai ser igual vezes 48 117.763,2 microgramas A gente pode simplificar esse número a gente pode colocar para miligrama Então nós vamos andar 3 casos decimais para a esquerda 1 2 3 Então 117,763,2 vezes 10 à terceira microgramas mais microgramas representa 10 a menos 6 microgramas Então é 117,763,2 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 6 do grama Mesma base somam seus expoentes Então a massa vai ser 117,763,2 vezes 10 a menos 3 do grama E a gente sabe se a gente olha naquela tabela que eu mostrei para vocês na aula passada 10 a menos 3 representa mili que é a letra minúscula m Então nós temos 117,763,2 miligramas Ou seja se o ar de uma cidade possui essa quantidade que é aparentemente minúscula 48 microgramas por metros cúbicos de ar dentro de um apartamento desse nós temos aí quase 118 miligramas de monóxido de carbono E isso é um problema sério nas grandes cidades porque monóxido de carbono é extremamente venenoso para a nossa saúde porque ele nos mata asfixiados Então ele reage com a hemoglobina e não permite que o oxigênio esteja no nosso sangue Então isso é um perigo latente para todo mundo que mora nas grandes cidades do mundo Certo? Mais alguma coisa aí, gente? Vocês gostariam de perguntar? Pergunta boa do Pedro aí iremos aprofundar nos estudos desses conteúdos Sim, sim, sim claro Sem dúvida Mais alguma pergunta? Poderia voltar nas questões da outra lista? Que outra lista que você está falando? Do gráfico Sim, da atividade, né? Pronto Arão falou Lá na Cuslaf não entendi que o salário tem a ver com os outros dados Mas quais outros dados? Se só são são os impostos pagos e o que a população paga Sim, homem mas é justamente a relação que está sendo mostrada aí Porque veja se você recebe um salário não existe a incidência de imposto de renda por exemplo Então um certo percentual já é descontado na fonte e que isso é arrecadação arrecadação para o governo Não, claro que não da única forma veja que isso aqui é um título de exemplo de como a gente consegue observar isso Existem muitos outros tipos de contribuições Então, por exemplo tem contribuição para quando você quer construir uma casa chama-se ITBI ou se você for investidor você recebe juros de capital JCP que é juros de capital próprio que é uma distribuição de rendimentos para os acionistas que incide em imposto de renda ou você tem uma aplicação por exemplo de uma renda fixa você tem um imposto de renda regressivo quer dizer significa dizer que você deixar mais tempo paga menos imposto e assim por diante Então nós estamos falando especificamente de uma situação hipotética em que inclusive estava colocado na questão de que o salário ou seja a produção da pessoa um percentual ia para o Estado Então era simplesmente uma coisa hipotética para avaliação do gráfico Então o Luciano falou aqui Eu vi na internet um negócio explicando que quando a população paga menos imposto vai chegar uma hora que ela vai pagar mais imposto do que vai sobrar o salário dela não vai ter loja para continuar trabalhando já que o salário está em tudo para o imposto aí a arrecadação diminui porque ninguém ia querer trabalhar assim eu diria mais a arrecadação diminui porque tem gente só negando imposto então justamente pelo fato de trabalhar mais para receber menos elas vão desviar mais então esse é um outro aspecto também da autotributação entendeu então esse raciocínio que era para vocês terem na questão pergunta do Pedro quando há aumento de muito grande dos impostos a arrecadação aumenta e o salário diminui exatamente exatamente é exatamente isso que nós temos no gráfico pergunta da Mariana professor o que significa essa linha entre T2 e T3 pois é essa linha aqui é uma linha qualquer que apareceu no gráfico não tinha percebido ela mas simplesmente representa um ponto qualquer no gráfico tá professor a arrecadação não diminui quando aumenta o imposto bom depende né é como eu falei para você a arrecadação diminui né porque além você pagar mais imposto né então a pessoa vai de qualquer maneira ou desviar imposto não vai mais trabalhar como você mesmo observou aqui então nós temos aí as duas situações ocorrendo nessa situação o gráfico mostra que quanto mais a população paga menos o governo é caro exatamente porque você inclusive já observou o fato né então vai trabalhar menos porque vai pagar mais imposto é justamente isso entendeu exatamente então você percebeu claramente né quais são os desdobramentos dos aumentos exagerados dos impostos né então é exatamente isso né e isso e isso e isso e isso e isso então imagina né no nosso país né nós temos o programa sério de corrupção né de verba nós temos o tal do do risco brasil insegurança jurídica né então tudo isso mais alguma coisa ronda por detrás dessas coisas da da tributação no brasil que é altamente complexa mas perfeita observação Isabela minha jovem você disse que não tem raciocínio mas como assim fia o que que você tô pronto é é depois falo o que que você entendeu então acho que é mais fácil hum 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 sim tá certo mas qual foi o problema aí você não conseguiu entender isso com o eixo do y sobre esse eixo daqui ó hum mas tá aqui gente ó a gente não passou o valor máximo então você quer dizer que o governo arrecada mais ó então a arrecadação aliás a população paga mais e o governo arrecada menos ó essa região aqui em roxo isso pedro poderia ir na questão dois explicar com as alternativas bom acho que é isso né pegou aí pedro rapaz não sei pra ser bem sincero mas vamos ver só curiosidade um trabalho recente de nós é porque assim gente é tão complexa e tão confusa a legislação tributária no Brasil que já se faz aí uns eu acho que há uns 20 anos ou mais ou 30 anos na época do Fernando Henrique ó a cor de láfio ó desde a época do Fernando Henrique se fala de reforma tributária né ó olha só que doideira ó então nós temos o crescimento da receita tributária em função da carga tributária total né ou seja né com os aumentos e diminuições em função do período ó de 94 mais ou menos até 2014 são 20 anos né vejam que sempre o crescimento foi acima de 100% né então um negócio assim ficou de louco mesmo né então ó será que eles mostram uma coisa aqui é não mostra mas enfim nós temos muitos tipos de tributação que não somente não somente sobre os impostos né então você tem contribuição financeira eu acho que é sobre contribuição financeira de indústria uma coisa assim né aí você tem o NSS você tem ISS tem PIS IPI CPMF que tinha CPMF né até não muito tempo atrás né então é um negócio de louco mesmo é um vespeiro que se que se mexe aí que é bem complicado mas acho que no Brasil eu não conheço realmente onde nós estaríamos dentro da curva de LAF mas quem tiver interesse copia esse aqui esse artigo vou deixar aqui no link aqui no chat mais alguma coisa gente se vocês gostariam de perguntar nossa falando que o colo roubou para não dar a minha voz nem me fala estação terrível do país com o governo confiscando poupança do Brasil nossa senhora bom mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar para a gente beleza então jogos eu vou aqui interromper na gravação vamos lá vamos lá vamos lá